Explique com as pessoas o que é o monóculo. O monóculo é um dispositivo utilizado. Ainda é muito utilizado em Romarias. É desse tamanzinho. O monóculo é desse tamanzinho. Pode ser azul, vermelho, amarelo. Aí de um lado você pega uma fotozinha, revelada. Aí você coloca na tampinha, que é fosca. E coloca contra a luz. Na parte da frente tem uma lente. Na parte onde você olha. Então você olha a lente e vê aquela foto belíssima. Vamos ver aqui o monóculo que a Alessandra tá trazendo aqui pra mim. Ele é o seu presente. Se você disser que eu não tenho dei nada. Tá aqui o monóculo. Tá aqui o monóculo. Esse aqui é o monóculo que a gente usava. Lá no horto tem muito desse aqui ainda. Então eu vou olhar a foto que tem aqui. Tem uma foto e você fecha um olho. No monóculo você tem que fechar um olho. Aí você bota aqui ó. Aí você tem que abrir três. Aí ó. Ô meu pai do céu. Meu pai disse isso. Meu Deus. Segurando a bengala. O ESC tá vivo. Ô meu pai, obrigado. O monóculo. Isso aqui ó. Antigamente, antes da existência dos projetores. Eu quero ter um telão em casa. Eu quero projetar a imagem na parede pra assistir um jogo. Você não tinha facilmente um projetor. Aí você pegava a sua televisão de tubo de raios católicos. Botava a cabeça pra baixo. Botava, encostava aqui nela, no monitor. Botava esse suspensório. Esse suspensório da televisão. Botava aqui a fiva errava e apontava pra parede. O que tava passando na televisão era projetado em 60 polegadas. Esse negócio aqui. A lente poderosíssima. Botava a televisão de cabeça pra baixo. A televisão não tem que ficar de cabeça pra baixo? Como é uma câmera invertida. Então a imagem se inverte. Então você bota a televisão de cabeça pra baixo. E ele projeta. Pelo princípio da câmera invertida. Aí ó. É o seguinte. Aqui. Outra coisa que era muito utilizada também. Quando você tava comendo na sua casa. Fazendo o almoço. E faltava gás. Era só pegar essa bicha aqui. Botava no sol e apontava a panela. Terminava de ade. Cozinhar. Ficava até melhor. Ia acender cigarro também. Mas assim. De preferência uma carteira toda. Isso aqui. Viu? Gostou do seu presente? Tá tirando onda né? Não é seu. Não pode me dar isso aqui não. Isso aqui é uma relíquia. É seu. Você não tem uma vitrola agora? Você tem uma nota. Você tá me dando né? Então você pediu autorização pra tá? Sc eBay. Deixa eu... Esse aqui é meu mo nobre. Vou levar... Pra mostrar ao meu e-mail esse monógrafo. Dá as fotos. O senhor permitiu. Você ia jogar no mato Não, veio um cavalo de bote de lixo Tá vindo um cavalo aqui hoje Que ele tá mal mandando a lixo Ele não pode ver o lixo Só que ela apanha Mas não tinha um monólogo desse Então, ó Obrigado Obrigado Tem que filmar A esposa tá feliz Olha a esposa Esse monólogo aqui Eu vou deixar Num canto especial Porque não é todo dia que a gente ganha O monólogo Não é todo dia A gente pode chegar assim E sair mostrando O seu coração com as pessoas batendo Veja o meu sentimento Com você batendo aqui Olha o coração batendo Tá vendo a minha A sístole E aí A sístole Diástole, né? É sístole Diástole Sístole Sístole Diástole Tá vendo? É doutor grega, né? São dois irmãos Sístole Tá vendo a minha A minha artéria coronária Tá vendo que existe A cavidade venosa E arterial Tá vendo que existe Quatro cavidades No coração Esse negócio branco aqui É gordura Finaliza Obrigado 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 Obrigado